Ilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Eu podia ver que a mulher estava embriagada com o sangue do povo santo de Deus, dos mártires de Jesus. Assustado, esfreguei os olhos, balancei a cabeça espantado. O anjo disse, isto surpreende você. Permita-me dizer o enigma da mulher e da pesta que ela cavolga. A besta com sete cabeças e dez chifres. A besta que você viu já foi, não existe mais e está prestes a ir do abismo direto para o inferno. Os habitantes da terra, cujos nomes não estavam escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, vão ficar deslumbrados quando virem a besta que já foi, que não existe mais e que está para vir. Raciocine, as sete cabeças são sete colinas. Elas estão onde a mulher se assenta. São também sete reis, cinco mortos, um vivo e outro que ainda não está aqui. E quando vier, seu tempo será breve. A besta que já foi e que não existe mais é ao mesmo tempo o oitavo e um dos sete e está destinada ao inferno. Os dez chifres que você viu são dez reis, mas eles não estão ainda no poder. Eles chegarão no poder no reinado da besta escarbate, mas não por muito tempo. Será um reinado muito breve. Esses reis vão concordar em transferir seu poder e sua autoridade para a besta. Eles vão à guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro irá derrotá-los, provando que é Senhor sobre todos os senhores, rei sobre todos os reis. E os que estão com ele serão os chamados, escolhidos e fiéis. O anjo continuou. As águas que você viu, onde está o trono da prostituta, são pessoas, ovos, nações e línguas. E os dez chifres que você viu na besta vão se voltar contra a prostituta. Com ódio, irão violentá-la, deixá-la sem roupas, rasgá-la com os dentes e atear fogo nebra. Foi Deus que lhes pôs na cabeça a ideia de transferir o domínio para a besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. A mulher que você viu é a grande cidade que tiraniza os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18 Em seguida, vi outro anjo descer do céu. Sua autoridade era imensa. Seu brilho ofuscou a terra e sua voz parecia um trovão. Caiu! Caiu! A grande Babilônia caiu. Uma cidade fantasma para os demônios foi o que restou. Um lugar para os espíritos imundos, lugar para aves repugnantes. Todas as nações beberam o rio forte de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os empresários que exploravam fizeram milhões. Então, ouvi outro prato do céu. Saia, povo meu! O mais rápido que puder! Para que você não se misture com os pecados dela. Para que você não seja apanhado no juízo dela. O mau cheiro dos pecados dela atinge o céu. Deus se lembrou de todo o mal que ela fez. Devolvam a ela o que ela deu. Que ganhem em dobro o que duplicou em suas obras. Dobrem o conteúdo no cálice que ela misturou. Sejam transformados em tormento e lágrimas. Seus caminhos rebeldes e arrogantes. Porque ela se gabou. Sou rainha sobre todos. Não sou viúva. Não tenho lágrimas. Num único dia, desastres a esmagarão. Morte, mágoa e fome. Então, ela será queimada pelo fogo. Porque Deus, o Deus poderoso que a julga. Já está parto de sua bondade. Os reis da terra vão ver a fumaça de seu incêndio. E vão chorar muito. Os reis que iam noite após noite ao seu cordel. Eles manterão distância com medo de serem queimados. E vão lamentar. Destruição! Destruição! A grande cidade está destruída. Cidade da Babilônia. Cidade poderosa. Em uma hora está acabada. Seu castigo chegou. Os mercadores vão chorar e lamentar a queda dos negócios. Pois não haverá mais mercado para seus produtos. Ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Tecidos de linho fino, púrpura, seda e escarlate. Madeira aromática e peças de marfim. Madeiras preciosas. Bronze, ferro e mármore. Canela e especiarias. Incenso, mirra e perfumes. Vinho e azeite. Farinha e trigo. Gado, ovelhas, cavalos e carruagens. E escravos. O terrível tráfico de vidas humanas. Tudo pelo qual você viveu se foi. Todo luxo abrasível e refinado está perdido. Nada ficou. Nenhum filho restou. Os mercadores que fizeram milhões com esse comércio mantinham-se à distância com medo de serem queimados. Lamentando ainda mais. Destruída. Destruída. A grande cidade está destruída. Vestida com a última bota. Adornada com as mais finas joias. Em uma hora, toda essa riqueza acabou. Todos os capitães de navios e os que viajavam pelo mar. Marinheiros, trabalhadores do mar. Mantinham distância. Lamentando ao ver a fumaça do incêndio. Oh, que cidade. Nunca houve uma cidade como esta. Eles jogavam pó sobre a cabeça. E choravam como se o mundo tivesse acabado. Destruída. Destruída. A grande cidade destruída. Todos os que possuíam navios ou negociavam pelo mar ficaram ricos com seu consumismo. E agora tudo se foi. Acabou em uma hora. Oh céu, comemore. Juntem-se a nós, santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou. Todo mal que vocês sofreram foi julgado. Um anjo forte pegou uma pedra imensa como uma pedra de moinho. E ela soou o mar dizendo. Pesada e afundada. A grande cidade da Babilônia afundou no mar. Nenhum sinal dela se verá mais. Acabou a música dos artistas e cantores. Você nunca mais vai ouvir pautas e trompetas outra vez. Artesãos de todo tipo se foram. Você nunca mais vai vê-los de novo. O som do moinho trabalhando se ressou. Você nunca mais vai ouvir esse som. A luz de lâmpadas nunca mais. Nunca mais o riso de noivos e noivas. Seus negociantes seduziram toda a terra. E por segredos de feitiçaria enganaram as nações. A única coisa que restou da Babilônia foi o sangue. O sangue dos santos e profetas. Os assassinatos e martirizários. Apocalipse. Capítulo 19. Houve um som como uma multidão de coros cantando no céu. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são de Deus. Seus julgamentos são verdadeiros. Seus julgamentos são justos. Ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua imoralidade. Ele vingou nela o sangue de seus servos. Então, mais canto. Aleluia! Sobe a fumaça de seu incêndio até os altos céus para sempre e sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro animais ajoelharam-se e adoraram a Deus em seu trono, louvando. Amém! Sim! Aleluia! Do trono vem um brato, uma ordem. Louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Então, ouve o som de uma multidão de coros, o som de uma poderosa cachoeira, o som de um poderoso trovão. Aleluia! O Senhor reina! O nosso Deus! O soberano poderoso! Vamos celebrar! Vamos nos rebozejar! Vamos dar glória a ele! O casamento do cordeiro vai acontecer! Sua esposa já se aprontou! Ela recebeu um vestido de noiva de linho brilhante e resplodecente! O linho é a justiça dos santos! O anjo me disse, escreva isto. Abençoados são os convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E continuam. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele não permitiu. Não faça isso. Sou um servo igual a você e seus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, vi o céu aberto e um cavalo branco em seu cavaleiro. O cavaleiro, também chamado Fiel e Verdadeiro, julga e guerreia em pura justiça. Seus olhos são uma chama de fogo e sobre sua cabeça estão muitas coroas. Ele tem um nome inscrito que é conhecido apenas por ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Ele é conhecido como palavra de Deus. Os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco brilhante, o acompanham. Uma espada afiada sai de sua boca. Com ela, irá subjugar as nações, para então governá-las com um século de ferro. Ele pisa o lagar da ira de Deus, o soberano poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vim um anjo em pé ao sol, gritando a todas as aves que voam pelo céu. Venham para a grande ceia de Deus. Vestejem com a carne de reis e capitães e campeões, cavalos e seus cavaleiros. Vardem-se deles, livres e escravos, pequenos e grandes. Vim a besta e reunidos com ela os reis da terra e seus exércitos, prontos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta foi vencida e com ela seu fantoche, o falso profeta, que fez milagres para enganar e iludir os que tinham a marca da besta e adoraram sua imagem. Foram jogados vivos os tores, o lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos pela espada do cavaleiro, a espada que vem de sua boca. Todas as aves festejaram com a carne dos derrotados. Apocalipse. Capítulo 20 Vem um anjo descendo no céu. Ele tinha a chave do abismo numa corrente imensa. Ele preveu o dragão, a antiga serpente, o próprio diabo, Satanás em pessoa. Aporetou-o por mil anos no abismo, que foi lacrado. Agora ele não causaria mais problemas a ninguém. Nem enganaria mais as nações até que os mil anos se completassem. Depois disso, seria solto por um breve perito. Vi alguns tronos. Os responsáveis pelo julgamento estavam sentados nesses tronos. Vi também as almas dos que haviam sido decapitados por causa do testemunho que deram por Jesus e pela palavra de Deus. Dos que se recusaram a adorar a peste e sua imagem e a ter sua marca na testa ou na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo mil anos. O restante dos mortos não viveram até que os mil anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. E os que nela participam são muito abençoados, muito santos. Não há segunda morte para eles. Só os sacerdotes de Deus e de Cristo irão reinar com ele em mil anos. Quando os mil anos se cumprir, Satanás será solto de sua cela e recomeçará o trabalho de enganar as nações, procurando vítimas em cada canto da terra, até Gog e Magog. Ele vai convencê-las a guerrear e reunirá um exército imenso com milhões de soldados. Eles vão baixar pela terra e cercar o acampamento do povo santo de Deus, a cidade amada. Mas assim que chegarem, cairá fogo do céu e eles morrerão queimados. O diabo que os enganou será jogado no lago de fogo e de chuva e fará companhia à besta e ao falso profeta e os três sofrerão tormentos por séculos sem fim. Veio um grande trono branco e o entronizado. Nada podia permanecer em sua presença, no céu ou na terra. Todos os mortos, grandes e pequenos, estavam ali, diante do trono. Alguns livros foram abertos e depois outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, com base na vida que tiveram. O mar entregou os seus mortos. A morte e o inferno entregaram os seus mortos. Cada um, homem ou mulher, foi julgado segundo viveu na terra. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos os que não tinham o nome registrado no livro da vida, foram lançados também no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21, vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Vi a Jerusalém Santa, criada de novo, descendo o resplandecente do céu, preparada para Deus ou uma noiva para o marido. Vi a Jerusalém Santa, criada de novo. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou. Olhe, faço tudo novo. Escrevo todas essas coisas. Palavras confiáveis e precisas. Então, ele disse, está feito. Eu sou o A e o Z. Sou o Cricicchio e o Fim. Da ponte da água da vida, da areia os cimentos. Os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles. Eles serão filhos e filhas para mim. Mas, para os demais, os indiferentes, descrentes, degenerados, assassinos, comerciantes de sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, ao lado de fogo e enxofre, a segunda morte. Um dos sete anjos, que portavam as taças cheias com as sete catástrofes finais, me disse. Vem aqui. Vou mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me tomou no espírito e me mostrou a Jerusalém Santa, descendo do céu da parte de Deus, resplandecente na glória brilhante de Deus. A cidade cintilava como uma pedra preciosa, pulsando cheia de luz.